Nós abrimos essa edição aqui do SBN Interativo com um dos assuntos mais importantes aí do momento e claro, tem a ver com saúde pública. Estamos falando sobre o mosquito Aedes aegypti e o estrago que esse inseto aí vem fazendo. Em Ibirapuã, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um mutirão de limpeza nos quintais e terrenos e também de informações aos moradores. Com surtos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, o município de Ibirapuã organizou um mutirão para conscientizar a população e visitar as residências. A Secretaria Municipal de Saúde dividiu a cidade em 12 áreas que foram trabalhadas por grupos de funcionários. A gente definiu que na semana passada todos os órgãos públicos seriam fiscalizados pelos próprios trabalhadores do local. foram fiscalizados, retirado todo e qualquer lixo que poderia ser foco do mosquito, foi recolhido e aí a gente planejou assim, a gente entrou em cada escola, escola por escola, orientamos os alunos e aí a gente deu um dever de casa para eles, que seria feito essa semana, durante a semana toda, eles estão trabalhando com o tema. Aí nós chegamos à conclusão que a gente precisaria estar entrando de casa em casa em Ibirapuã. Quando chegam na casa, o grupo verifica se existe água parada e locais onde o mosquito possa se proliferar. Quando o quintal está sem nenhum problema, com tudo em dia, um adesivo é pregado na porta, sinalizando que o morador está fazendo sua parte. Dona Geralda passou no teste e confessa que pelo medo que tem da doença, prefere deixar tudo muito bem cuidado. Não juntar lixo, não deixar água parada, garrafa, eu tapo tudo direitinho, no banheiro todos os dias, jogo desafetante e sempre temos cuidado, porque eu tenho muito medo, sabe? Eu tenho um filho que é cheio de problema, ontem mesmo ele passou o dia todo, ah, meu corpo está ruim, não sei o que, e eu morro de medo de ser a dengue, é porque eu tenho muito medo que eu já doí-se uma vez e passei muito mal. Estamos trabalhando no combate ao mosquito da dengue. Muitas vezes é essa a situação encontrada nos mutirões. Batemos a porta e nada aconteceu. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Saúde precisa entrar em contato com a polícia militar para entrar na residência e fazer a verificação. Muitas vezes a casa está fechada, abandonada ou o morador está passando um período fora. É possível encontrar muitas irregularidades que podem ser ideais para a proliferação do mosquito. Somente o poder público sozinho, a gente não consegue combater o problema. Então, a gente precisa da ajuda da sociedade civil. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho casa em casa. Esse trabalho de formiguinha, a gente acredita que vai repercutir bem, que vai ter uma resposta positiva, que os moradores terão mais conhecimento, porque algumas pessoas realmente não conhecem o que é o que pode ter o foco do mosquito. Então, com esse trabalho, a gente acredita que a gente vai conseguir diminuir muito o foco do mosquito e as doenças na cidade. E a gente vai fazer a monitorização mensal desse trabalho. Quando chegam em algumas casas, a situação encontrada é complicada. Essa caixa d'água, por exemplo, fica totalmente aberta. Um problema grave. É o momento em que a agente entra em ação, conscientizando. A senhora tampa a caixa, deixa a caixa tampada para não criar as lágrimas do mosquito. E o pneu, a senhora sempre deixa imorcado também. Garrafa que estiver aberta, a senhora pode botar nos saquinhos, para fazer o apartamento do carro do lixo amanhã, que o carro vai passar pegando. Quando há esse tipo de irregularidade, a casa não ganha selo. E para quem está te ouvindo, quem ainda não está cuidando tanto dos quintais, da limpeza em casa, o que a senhora deixa de recado? O recado que eu deixo para cuidar, né? Que se cada um fazer a sua parte, a gente evita o mosquito com tantos problemas que causa, com tantas doenças, né? Que já vem ainda mais essa que a gente pode evitar, né? Pois é, é um assunto gravíssimo, né? Em Ibirapuã, de acordo lá com a Secretaria Municipal de Saúde, já foram confirmados 87 casos de dengue. E existem 5 casos suspeitos de Zika vírus sendo analisados lá em Salvador. Esses números são de novembro até agora. Não há registro ainda de chikungunha em Ibirapuã. Uma coisa que a gente tem que ter certo é o seguinte, se esse problema ainda existe, se está aparecendo gente doente, seja lá do que for, seja de dengue, seja da chikungunha, ou do vírus Zika, é porque existe ainda a possibilidade do mosquito transmitir a doença. Se existe a possibilidade, existe aí criadouros, existem locais com acúmulo de água em vários pontos. Por isso é que esse problema está ocorrendo. Então, o que a gente tira disso? A gente está tendo cuidado, mas ainda está tendo pouco cuidado. É preciso muito mais. Não adianta a gente falar, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Beleza, se o problema existe, está aí um monte de gente ficando doente, é porque o cuidado ainda não está sendo suficiente. A gente precisa cuidar, por isso que a gente está repetindo, 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 repetindo. E a gente também já sabe quais são as nossas obrigações. E a gente precisa fazer muito mais. Essa coisa que a gente sempre diz também de cuidar da rua, dos locais, Se uma tampinha de garrafa no meio da rua acumular água, o mosquito pode aproveitar aquela água ali e se reproduzir. Aproveitar aquela água para colocar ovos e dali nascerem mais Aedes aegypti e mais problemas a gente vai ter. Então, a gente tem que ampliar ainda mais os cuidados. Nós estamos tendo o cuidado, mas se o problema existe, esse cuidado ainda está sendo pouco. E precisamos cuidar ainda mais. E a gente tem que cuidar ainda mais.